Vontade de ação, baby A minha putinha tá sedenta por libidinação Afinal, a luz tá em leão Netuno está em peixes E tudo que eu quero nessa madrugada é Mandar a puta que o pariu não Hot ativar, minha cama Molhar Os lençóis Apagar as luzes Lamber suas bolas Vagarosamente Puxar seus pelos Teu cabelo Espantar teus medos E os meus Oi, eu sou o corifeu Do coro do ardor Tá, vem a novidade Desmoraliza o espírito do peso Põe ele numa cápsula E manda pro espaço Porque aqui é carnaval, baby E eu vou gargalhar Vamos sentir calafrios Vamos dançar Vamos gerar estrelas Usina de ardor Orgia com amor Línguas homicidas Línguas homicidas O rock do seu toque Espasmos Gemidos Gemidos Gozos coloridos Tuas mãos Teus dedos Meus peitos Meus peitos Meus orifícios Que você explora Aparece aqui Agora Agora É isso Desde pequena Assim Viste no luto Carmin Do trampolim Eu pulei Mais longe ou perto do fim Só no viajo de mim Pra onde vou eu não sei Rodoviária no porto É onde eu me sinto bem Ninguém se enfara ou se cansa É tudo no vai e vem Só se despede e descansa Joga a vida no além Com quem é a próxima dança 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 Eu tô tendo tão nervosa E aí Eu tô tendo tão nervosa E aí Eu tô tendo tão nervosa Eu não posso dormir Pois minha cabeça é on fire Não me engança Vamos ao passo a passo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu respiro lhe tirando o ar Você abre as marinas doidas e femininas Prontas a sufocar Coragem de vela que por causa É louca, é louca, é louca, é louca É louca, é louca, é louca É louca, é louca, é louca, é louca É louca, é louca, é louca, é louca, é louca É louca